Música Ora viva, sejam bem-vindos à primeiríssima edição do seu nosso vosso show, a MK 2021 Para relembrar que a última edição de 2020 foi super, foi espetacular e essa é a primeiríssima do ano 2021, estamos a começar assim, hoje é o décimo dia do mês de janeiro e muitas novidades, claro Vamos trazer aqui, ainda vamos ter os matimbas de toques, os meninos que cantam com o duro em forma de verso de amor Hoje vai estar super, temos aí o dia do mil dançar, está a garantir a nossa técnica de som Está aí o nosso realizador, Mr. Amadeu e o técnico de som, o Dicanza no beat E os nossos cameramen, Paulino Raul e também temos o Paulino Ed Capita, está do outro lado, sim senhora, outras coisas Metem o separador em casa, está bom a gostar, está bom a gostar, não é? Olha, vai repetir Em casa queriam me ver a dançar, eu disse, eu danço muito, mas à toa Tenho mais segredos que um padre, esse é o seu nosso vosso show, 2021 AMK Pro Deixa-me já agradecer a todos os músicos convidados nessa primeiríssima edição E claro, sabem, sou o Nelson Pires, tenho mais segredos que um padre Hoje vamos trazer de bom entretenimento e muita novidade, claro que não vai faltar Você que está aí em casa é o nosso maior companheiro E por agora vamos mesmo dizer-vos que sejam bem-vindos a esta edição Vou mesmo já agora pedir o nosso próximo convidado Porque vamos mesmo à música que faz bem a alma Vem daí do outro lado a placa 112 Os nossos meninos que vão cantar e encantar A placa 112 vão mostrar a qualidade do bem cantar Paulino, está atento do outro lado, não é? Sim, senhora Xé, 112, pausa O culo é para te acalmar Boa tarde Boa tarde Boa tarde, pessoa em casa 112, por que o nome 112? 112, muitas das vezes nos perguntam Mas nós não criamos isso tipo, com significado Era uma cena que estava a bater aqui na banda Na outra hora de criar placas E nós pausávamos a milete sempre E as pessoas falavam em São Bué Eu pensava Eu pensava Quando vocês criam placa Porque preparam muitas rádios Tem placa de rádio Placa de televisão Então, essa placa já é um nome atribuído Sobretudo em Angola Nas organizações, não é? Sim, sim Essa é aquela placa que foi substituída Com a antiga parada Já não fica parada Agora é placa Tá bem Vamos então matar a cobra E mostrar a cobra Não, Paul DJ, já sabe Eu volto daqui Manda apoio Você pode ser um maluco, né? Placa 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 Facina não se mete em sol Vou bater esses putos tozinho O book que puto mandou Não tem nada não me tocou Bilhete do puto estragou Azar dele ficou no show Nos dá placa Somos embora matumbo Metemos nunca mamãe Eluto teu grupo Pode vir magala Juro nunca me chupo Parou, nos cortarei Da brincar com a minha tropa ali Não tem nada, eu não vou correr Supremo Do bábulo Mandando pedra um gás pulou Não sou porque um gás parou Lançaram galo um gás futou Confundiram de longe um gás futou Meu win tava, essa, como é big Corpo beat, que na atitude é big Bonitão se espalhar, eu convide Para, 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 ninguém corre Pico, 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 você morre E a seguinte bofa apareceu Ontem finge, mas digo, não fui eu Rapido no meu win, fala que é confundição Fizemos e buscamos, é para o metal de barrabão Faço o que tem que ir tchan Bate o poder puto, já parou Já que chã Vai pagar o rodízio, não vai se pia Casa contra o levo, deixa até mamãe Não querem vir se brilhar Com os cabalho e vou matar Pus os puta babula Tá fugindo cheio da garra Não mais ora tão volta Na patrulha com os glotachê Não tem nada Também ninguém vai ver escorrer Não tem nada Não tem nada Também ninguém vai ver escorrer Podem me matar Não tem nada Abraço Também ninguém vai ver escorrer Não tem nada Não tem nada Também ninguém vai ver escorrer Podem me matar Já puxei minha litana Um bidão pra me botar Sabem que eu sou sacana Me manzitam vim suta Mexeram na minha água Pra ver se eu tô bem mornas Minha manhã estrago Como o uíscago Fumo tudo até Vídeo do carro Se táis no pancelo Puto acorda Vou feitar primeiro Quem concorda Que o meu grupo já não tá na moda Que eu não estou pegando A vez de um palo Puxei minha vida Me ninguém me encostou Já tava pronto pra dar do Google Também na minha tropa Ninguém me chupa O chota chegando a meter direito Meu idolado levou no peito Ficamos mais mornas Ninguém tá quito Hum Che Cata minha pistola Luta da ti Quando as cotas dizem Esta luta ali Vão andamos com fuma Que nenhuma Janta estás no terreno Com recha na Denta Tão querer viz e pilha Com os cabalho vou matar Os dos puta babula Tá fugindo Se ele agarrar Num mais hora tão voltar Na patrulha com os cotas Não tem nada Também ninguém vai escorrer Não tem nada Também ninguém vai escorrer Não tem nada Também ninguém vai escorrer Podem me matar Obrigado, obrigado mesmo A placa 112 Prontos, obrigado, nós tivemos aqui A placa 112, gostei da música Não tem nada Também ninguém vai escorrer, sim senhora Grande música E nós agora vamos, deixa-me só dizer Que não se deve agradar a todo mundo Mas é com todo mundo Que se faz o mundo É muito importante que cada qual coloque isso na sua consciência Vamos agora A New Way Com a música exagera Está aí do outro lado A New Way, vamos ao nosso tempo E porque em casa estão a gostar A muito entretenimento A muita diversão, muita atuação Vem daí a New Way New Way Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa Muito boa tarde Olha lá para casa Bem-vindo ao nosso programa Olha lá para casa Olha lá para casa Tem muitas novidades hoje, não é? Sim, sim Qual é a música que vamos ter hoje aqui? Exagera Exagera Ai, olha lá para casa Vamos então ao Exagero Vamos a isso Exagero Exagero Dizendo o gang exagera Dizendo o gang exagera Dizendo o gang exagera Dizendo o gang exagera Tudo que me atropalha essa festa Obito este pará-se na rocha Dizendo o gang exagera Dizendo o gang exagera O que você fez? Eu digo mais de nada Foi meu concordo Não tenho maneira agora velho Migas que não lançam muito Eu tava até Poder mandar niggas Tem na cara até Já criticaram Tá manda na cara Fudei de novo Niggas já não me param Tá manda Poder ficar a nossa Está murchada Dizendo o gang exagera Depois de botar Vou te soltar Mandar Somos tipo Com a rua Tá pra vir levar Este niggas fraco Damos a matar Ele sabe Não vai alguém Tá dispara Eu vou de arma Que dá uma dispara Criticou Não ajudou E me tom Até pra Procarou Bito E reclamou Dizendo o gang exagero Matamos os fracos A vida Os coveiros Até foi De dança O guitareiro Leroso Se percam No beat Só sabem Fugir Pega As que lançam E não sabem Erra Fui 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 Emba A noite Sotaque Que você fugiu Mas não tem como Eu sou melhor Dessa nova escola Tá escondenado A carregar essa gola Não preciso ter amor A camisola Nesse tipo Debito Eu entro De casola Veja como Fiz o rast Nesse beat Tipo Pamaleiro Apreciado Comendo A comer Nigga É seu vindeiro Nesse beat Já não fico Motopeiro Nigga Engastado Da nação Que fala Verdade Tipo Brincadeiro Não quero Saber Se provou E gostou Nigga Me exagera Com o rim Mas na cara Do bra Do primo Amor Falo Desamo Futurongo Bem fica E nesse esquema A VGD nem fica Já que é baixo Agora se estica Tá dominativo Rezado Atitica Mas eu sou da mananga Cadê minha prenda Broco dispenso Nas vendas Nesses niggas São antigos Artigos É fácil de eu cortar Essa história Tá muito longe Da capa Já sei que criticasse No começo Dá mão na cara Não esqueço Rala Com o mônica Eu sou topo Meu valeu intenso Nos comandamos Capitão É verdade Então é mais burro Do que o tom É preciso ter talento Feidão DGD Mas um caso positivo Ando com Ando com o cérebro Guerra Dizendo os gangues A cheira Miro só como naquela Nos comandamos A baseira Este rap é fraco Lenta alimento Na vida de alho O subfí que manda Fota alho Então disparo Mando pro caralho Tipo tapada Tipo Johnny Wigg Silva É como matamos o piti Somos do Iraque Só não estamos em plenca Estes nos gangue Nada terreira Vão querer dizer Luete da guerra Matamos reira Numa bela vista Sou ativista Nessa revista Demos um olho Que lloro No meu Rolex Só so prata Que lloro Onde já não falo Estou a pipi Puta das tripeta Se levaste um bom Métro Paz ou chega Sobri tão ruim Pessoa com a bola Pede com tu Agora dizia que exagera 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 Agora no que exagera Dizia lugar que exagera Dizia lugar que exagera Dizia lugar que exagera Dizia lugar que exagera Obrigado mesmo Obrigado meus putos De forma exagerada Também estão aí mesmo Bem exagerados Olha Daqui a mais três anos Em Angola Já não vamos ter padres Nem madres Porque todo mundo está aí No rapper O que mais me cansa No rapper Eu sei que você está aí Em casa sabe Eles falam muito De dinheiro Mas quando vem Para dar essa pose A própria boca Já está bem rasgado Na vida dele Mas tem bué de dia Não se organiza primeiro No Bikinziz Tipo aqueles que cantam Os biquíni Você assiste não Os biquíni O dono dos biquíni Do país Você vai retrospectivar Um pouquinho na edição Os biquíni do país Desculpa ninguém Mônica I am sorry De casa Desmaia no estúdio Prontos Esses foram os New Ways E você que está aí em casa Saiba que Só agora Está assistindo O nosso programa Esse é Show da MK Para 2021 E nós claro Começamos e entramos Em grande Eu vou chamar Esses meninos Que Têm muito Swag Eles São da banda Do Cota Que dá muito dinheiro Que diz que só usava Dinheiro do avó dela Eu acho que vocês Já devem estar a imaginar Que também foi deputado Os meninos Só falam de amor Mas em Afro House Vêm do Palanca Mas não são Palanca Negras gigantes Minhas senhoras E meus senhoras Estás em casa Curioso Vem daí Vem daí Vem daí Os matimbas de toque Meus meninos O lugar é todo Vocês senhores Os pausado tem Beleza Estão aí Tipo estão a vir Xê Swag Os caçules Viram como Com os olhos Ou com a orelha Sim senhora Liga o microfone Minha produção também Ah Com os olhos Óbvio Sim senhora Bem vindo ao nosso programa Obrigado Obrigado família Aproveita já naquela câmera Do meu esquerdino Lançar o teu peixe Vendo o peixe Olha vou agradecer A MK Pro O apresentador Está sempre a minha doção Muito obrigado Obrigado JC Entertainment Toda banda Palanca Todos os músicos Estão aqui convidados Nós somos Os matimbas de toque Os aplausos então Os aplausos então Os aplausos Os nele no rala Esses músicos Vou agradecer O de Canza Beat Né As nossas famílias Que estão nessa altura No inverno A audiência no Palanca Está o rubro Ah eu já sei Eu já sei Vocês mais Vocês aí todos os dias Papi E a Yamafuta Está o rubro Sim senhora Aí no Simaya O Nilflor Redinose Contactos pro show Aproveita já vender o peixe Contacto pro show 922 74 43 67 Vamos então A música Tem algo pra falar também Único Mulato Eles são uma timba de toque Os homens que afetam Os coração De todas as mulheres Sim senhora Essa timba de toque na casa Esse até muda a leva Até surda Até Deixa só Vamos Vem coração Vem coração Vamos a isso Correção 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 Nós Nós vamos morre Fiquei com amor Se tu iris Vamos sofrer Se tu iris Vamos morrer Tem coração Tem coração Tem coração Tem coração Tem coração Vem regras Se tu iris Pago muito Pago renda Pago cabelo e bebida Toda a marda é a vida Toda a marda é a vida Mr. 68 Queza Pago Pago God Pago 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 Vem coração, vem coração, vem coração Não vamos morrer, fique com amor Se tu iris, vamos sofrer Se tu iris, vamos morrer então Vem coração, vem coração, vem coração Vem coração, vem coração, vem coração Para que você que a tua vida Essa vai ser a tua vida Ou vem bem, ou vem mal Ou vem bem, ou vem mal Tempica no voto e dá carinho Tempica no voto e dá carinho Tempica no voto e dá carinho Dijão Orquibito Josimar Cardoso Desafio na casa A planta Bicena Isso é tsunami Homem de todas as opções É só uma caramba 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 Ei, não está Let's go Obrigado, obrigado mesmo Eu só não vou vos entrevistar Porque vocês estão a pedir até o coração da minha dama Vem coração cheio, até da minha boa É vender o peixe Não, aplauso para eles Sim senhora Olha, eu gostava de chamar a atenção É muito importante os artistas Terem esta energia Que os matimbas de toque tiveram Não basta promover Ou cantar porque os outros estão a cantar É importante também cantar Para mostrar mesmo que tens a habilidade De ser cantor E por isso então É muito importante esta energia Positiva Os matimbas de toque Mostraram aquilo que eles sabem bem fazer Mas agora Aquele pai que dançou Brinco Eu lhe conheci Era a talaia da igreja universale Me pregava Hoje Há quem orou para a igreja universale Fechado para estar botando Na festa Alguns estão na igreja Pastor enquanto está orando Pastor faz rápido Eu queria ir na minha casa Angola já não se faz coisas como antes Eu vou chamar essa menina Que Sinceramente Ela canta muito Tem uma beleza de invejar Invejar não é claro E se fosse nos Estados Unidos Da América Eu diria que seria Alia Mas como é Angola Se calhar o nome dela mesmo Vai ser Murongo Murongo Ou então vai ser Manfuton Suikidi Os nossos nomes em Angola matam Vem daí Essa menina Com o nome de portuguesa Eu sou Mira Estevam Vem daí do outro lado Minha menina Eu sou Mira Esse nome Esse não é teu nome de resiste Tiraste no dicionário Vai ter que nos contar aqui os segredos Boa tarde Boa tarde Eu sou Mira olhando já para cá Está tudo bem consigo? Sim, tudo bem Qual é a novidade que nos trazes hoje? Hoje eu vou cantar a minha música promocional Intitulada Escolha Certa Escolha Certa Tens a certeza que é Escolha Certa? Tenho a certeza Se a Eva no paraíso não conseguiu escolher certamente Você aqui na Terra quer escolher certo? Escolha Certa Tá bem, vamos então Contactos para o show, faz favor Ah, o meu contacto para o show é o 922-60-94-70 Olha para aquela câmera aí Para aquele feio que está aí 922, vamos 922-60-94-76 Sim, senhora E a Selmira está a cheirar Lisboa Vamos então a música Que está tudo bom Está a cheirar Lisboa Pantada é toda eu ficar aqui Não vou lá E a Selmira E a Selmira Contigo não tem essa de não ter Se eu te ver, tu também tem Se eu não te ver, nós temos a nós Isso é amor Podias até desconfiar Mas tu preferes acreditar Me dar a liberdade Para ofertar Isso é amor Essa é o teu bar e vou estar pronto a me abraçar Não suporta e me vai ajudar Sem sempre lá pra me acalmar Eu só perdi a Deus Eu só perdi a Deus Eu só perdi a Deus um homem para amar Cuide logo um anjo pra cuidar Não tem como não se apaixonar É amor É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é o que eu sinto por ti Tu és a minha escolha certa, entre todas as certas Contém eu me sinto mais velha, oh baby Tu me conheces muito bem, o nosso amor vale cem O nosso amor vale cem, vale cem É ser tão raro, vou tão pronto a me abraçar Não suporto e minha glória chora, estou sempre lá pra me acalmar Eu só perdi a Deus, um homem para amar Meu novo anjo pra cuidar, não tem como não se apaixonar É amor, é amor, é amor, é amor, é amor O que eu sinto por ti Ai, foi O que eu sinto por ti Ai, foi O que eu sinto por ti Ai, foi Me engano Ai, foi E esse eu era Fala meio no microfone Num país de guerra, você quer isso? Tem a certeza? Tenho a certeza Tem a certeza Num país de guerra, pra te meter granada no coração, tá brincando o que? Não, ainda existem bons homens Aplausos lá em casa Ainda existem bons homens Tipo de casa O Capita não é bom homem Não, não O Raul não é bom homem Nem o do Milton Todos que vão nas festas Todos que vão nas festas Para mim não são nada Quer dizer, tirando eu, né? Eu também sou bom E esse é o Mira Gostei da música Fala o microfone Insista, precisa Deus vai te ajudar Gostei da música Ok, obrigada Mas eu só estou a te entrevistar Porque o cheiro que está aqui é Lisboa Vai terminar todo o programa aqui Obrigado mesmo E esse é o Mira Ok, obrigada Obrigado, obrigado, obrigado mesmo Tudo que é bom Não dura tanto Mas nós vamos, claro Continuar Aí o Znaio já está aí com ciúma Porque eu senti o cheiro da Lisboa Sim, senhora Deixa eu dizer que está aí do outro lado O nosso secretário administrativo Oswaldo Fecha Muito obrigado Porque estás a trabalhar Oswaldo Fecha Aquele big abraço O nosso secretário administrativo Este show também está assim Porque você está aí do outro lado A trabalhar Deixaste o mundo artístico Agora é atrás do sucesso Ou viras talento Ou vas atrás dos talentos Vou chamar agora este time Que não é Love Cabungula Não é Jope Cabapinha Nem Jope Mas são times que dançam muito Vem daí A time afro Vem daí A time afro Sim, senhora Os meninos que azedam na música Azedaste Xê Azedaste Xê Moê Ela da gada Dá o cule Não é fácil Conjugar esse tempo de crise Olha, eu te vi que estava a passar aqui Aqui e estava a fazer bandeira da república Preto, azul, amarelo Você conjugaste Obrigado Ao nosso programa em direto Sim, sim Vamos ter muita coisa hoje, não é? Sim, vamos ter Vamos demonstrar O que é que vamos ter aqui na casa? Vamos ter dança Música Dança e música Isso Tem aí o contactos para show Para lançar? Sim, tem, tem Lança aí Cospe aí naquele bonito que está aí Contactos são 930 600 464 Vamos então ao que nos interessa, não é? Sim, sim Tomildon A responsabilidade é sua Deus é bom e eu gosto Vamos a isso Música Isso é de mim afro Desse a VG bomba Vamos levar o momento Música 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 Legenda Adriana Zanotto